A Prefeitura de Carmo do Rio Claro instalou, na semana passada, dois quebra-molas na rua que faz acesso entre os bairros Rosário e Jacuba. Os moradores desse local reclamavam que, depois que a obra feita pela Prefeitura foi realizada, concluída, as pessoas, principalmente os motoristas de carro ou de moto, não estavam respeitando o local. Eles passavam com muita velocidade, tanto que, recentemente, houve até um acidente. Esses quebra-molas vieram para ajudar os moradores daqui e a população, de uma forma geral, tentando evitar que futuros acidentes, como a quase tragédia que aconteceu recentemente, pudessem acontecer novamente.